Então, o diagrama de estados, para aquele exemplo que vem nos perseguindo, daquele código de taxa meio, que está representado aqui, só para lembrar, vamos só raciocinar que ele tem dois elementos de memória, dois bits, não é isso? O K dele, maiúsculo, é igual a 3. Então, ele tem 2 elevado a K menos 1, que seria 2 elevado a 2, que seriam quatro estados possíveis. O K, significa que essa memória aqui, ela pode ser de 0,0, que é o estado que a gente vai denotar como S0, 0,1, 1,0 e 1, de tal forma que eu tenho, então, os quatro estados. E o que o diagrama de estados faz é indicar que, dependendo da entrada, então, e do estado em que eu me encontro, eu vou definir não só a saída, mas também o próximo estado, ou seja, qual é a transição que eu faço. Então, bora ver se a gente entende isso através dessa situação aqui. Através dessa representação, eu estou no estado S0, ou seja, a memória é 0,0. Ou seja, aqui o valor do flip-flop que armazena a entrada anterior e a entrada antes da anterior, o Xn menos 1 e o Xn menos 2 estão em 0. Aí eu vou considerar a hipótese da entrada no momento atual, que é esse cidadão bem aqui, o equivalente ao Xn, ser 0. Ora, o que acontece, então, quando essa entrada é 0? Ela vai ter como saída, a gente sabe, né? Todos os três elementos aqui vão ser 0, então a saída vai também ser 0. Mas, eu também tenho a indicação do próximo estado, porque daí, olha, quando o clock tiver a sua borda de subida ou de descida, de tal maneira que o registrador de deslocamento opere e faça um deslocamento para a direita, o próximo estado continua sendo S0, por quê? Eu tinha três zeros, entra um zero, no próximo estado o zero mais à direita cai fora e os outros dois zeros compõem, então, a memória e eu estou aqui no 0,0. Isso vai ser denotado aqui no nosso diagrama da seguinte forma, olha. Se eu tiver no estado S0 e aqui na entrada, esse primeiro cidadão aqui na barra é a entrada, como está aqui, olha. Se ela for 0, a saída é 0,0. Vejam só, a saída é 0,0. E essa setinha voltando para cá indica que eu continuo no estado S0. Vamos agora fazer por contraste aqui, olha. Eu estou nesse mesmo estado S0, mas agora, ao invés da entrada corrente S0, a entrada é 1. A gente já viu que, nesse caso, os ou exclusivos aqui geram na saída 1 e 1. E agora, quando eu desloco para o próximo estado, quem é o próximo estado? É o S2, que é um zero, por quê? Na próxima iteração, o bit que no momento aqui estava em 1, que é a entrada, na próxima ele vem para cá. E aí, quanto é que seria o nosso estado da memória? Seria 1, que está aqui, e 0. Então, eu denoto dessa forma, olha. Se eu estiver no estado S0 e chegar ao bit 1, no próximo clock, na próxima iteração, eu vou para o estado S2. Isso é indicado assim aqui, olha. Eu estou no estado S0 e se a entrada for 1, além da saída ser 1, eu também posso dizer que vai fazer o caminho dessa seta tracejada e envio aqui para o estado S2. E uma nomenclatura que a gente vai adotar é que a gente vai usar uma linha sólida, aqui está em vermelho essa linha sólida, quando a entrada é 0, e uma linha tracejada quando a entrada é 1. Não é bem output, eu não deveria ter escrito output. Aqui é output, e aqui está denotando também o próximo estado. De tal forma que agora a gente vai fazer a descrição completa. Sempre lembrando o seguinte, olha. Cada um desses estados está representado no diagrama, e as setas vão me mostrar todas as possíveis transições que dependem do corrente estado, do estado atual e da entrada. Então, olha, eu estou aqui com essa anotação. Entrada barra a Brent Word de saída. A gente está usando esse termo ao invés de chamar de code words. Mas seria a anotação que vai usar. Entrada barra a saída. Então, aqui, lendo por aqui. Se eu estiver no estado S1 e a entrada for 0, eu vou dar a saída 1, 1, e o próximo estado S0. Olhando aqui para a tabela, se eu estou aqui no estado S1 e vi é 0, o próximo estado S0 e a saída é 1. Então, investam um tempo para fazer a passagem dessa tabela para o diagrama e vice-versa, certo? E garanto que vocês entendam isso, porque é importante, a gente vai usar bastante na sequência. Obrigado. Obrigado.